Mestre, eu sei que quando o aluno entra para a sequência de birimbau, ele treina com toque de São Bento Grande. Agora, o toque de una, sei também que é só para alunos formados. Eu quero que o senhor dê uma narrativa, o que venha a ser todos os sete toques da capoeira regional. Primeiro toque, cavalaria. Segundo toque, Santa Maria. O terceiro, samango. O quarto, pode ser o banguela. O quinto, naturalmente, é a una que quando se forma o aluno, é o único toque que ele pode jogar, fazendo exercício para os seus contendores. Depois, ainda tem muitos golpes de Angola, que hoje não se pode mais botar na regional, porque atrasa o aluno. Bem como a ave maria não se toca mais. O hino da capoeira ainda se toca, muitas vezes, por brincadeira. É o que se chama, põe a laranja no chão, tico-tico, meu amor, vai-se embora, eu não fico. É a única coisa que se diz, o hino da capoeira.